Boa tarde, colegas parlamentares que nos acompanham aqui no plenário, também ao vivo pela TVL e internautas. Gostaria de mostrar a indignação do povo da rua Hermann Barto, na Velha Central, que vem amargando desde a administração passada as promessas, o descaso, a prorrogação de prazos, com a ajuda da TVL, para a gente acompanhar. Aí o asfalto em 2011, foi para 2013, aí em 2014 eles fizeram a metade. Um asfalto de 1.500 metros, um prefeito não consegue fazer de uma vez só. A rentificação é para fazer o asfalto, que foi feita a metade, uma pista com a metade pronta, outra não vale nada. Então a rentificação é nesse sentido. A gente quer, na verdade, que o prefeito Napoleão Bernardes, que ele vá na televisão e dê uma explicação de cadê a nossa verba, o dinheiro que veio para fazer a rua. A gente quer que ele explique para a gente, porque nós não aguentamos mais. É buraco. Aqui está indo dinheiro fora. Fizeram toda a cancha da rua, meio fio, está no ar, as britas foram tudo para a boca de lobo e a gente não aguenta mais. Se não tem dinheiro para começar e terminar, então por que joga esse dinheiro fora? E a única coisa que a gente vê é o centro sendo arrumado e a gente aqui eles abandonaram. Bueiro, está tudo entupido, buraco, está fazendo uma piscina, ainda bem que não chegou verão ainda. Tem uma piscina. Os moradores, além de a gente gastar com a ajuda que vai no nosso bolso, a gente está gastando com o nosso carro que está estragado. A gente só quer uma explicação para onde está esse dinheiro. Nós estamos desde o início do nosso mandato, quando assumimos como vereador de Blumenau, inclusive a primeira reunião que fizemos foi nessa comunidade, lá no início de 2013. E de lá para cá já era uma promessa de administração passada, uma dívida de administração passada que ficou para a atual, que agora já está no seu terceiro ano, na administração do atual prefeito Napoleão Jovino e Companhia Limitada. E só promessas, enrolação, prorrogação de prazo e a obra não está concluída. O povo de Armambarto tem razão de estar cansado de promessas, tanto e também da poeira, da lama, da buraqueira. E o dinheiro público tem pelo ralo, fizeram agora recentemente essa base para receber o asfalto, o asfalto acabou não vindo, a chuva vem, acaba levando esse material para as tubulações, para as bocas de lobos, prejudicando, inclusive entupindo a tubulação, o meio fio que havia sido feito em alguns trechos desabando, caindo, dinheiro público sendo jogado no ralo. Então, além de toda a situação da obra não estar andando, prejuízo naquilo que foi feito e não foi concluído. Então, a gente quer, de fato, que encerre essa novela e que seja entregue para onde? Para onde a conclusão da pavimentação asfalto aqui de Armambarto? Esse povo merece, esse povo precisa, é qualidade de vida, é corredor de ônibus, inclusive, um grande número de famílias reside aqui e como representante dessa região, dessa comunidade, é nosso papel estar junto com a comunidade em todos os momentos e não diferente desse aqui que foi muito importante para sensibilizar o prefeito, que está lá, talvez, no terceiro andar da prefeitura e despreocupado aqui com o pessoal da Armambarto e também do secretário Paulo França, do presidente da URB, enfim, daqueles que têm a obrigação de resolver. O papel do vereador é reivindicar, é cobrar. O papel do executivo, já o próprio nome já diz, executa, tem a caneta na mão, é resolver o problema. Estamos aqui para ser solidários com a comunidade e para cobrar a conclusão dessa obra. Assalto! 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 Enquanto segue as imagens, eu concedo a parte do vereador César Sim. Vereador Adriano Pereira. Ouvimos em a parte o vereador César Sim. Obrigado, presidente. Eu quero, na condição de líder do governo, ficar solidário com Vossa Excelência. E prometo, prometo em investigar e saber por que a obra está parada, quando não devia estar parada. E prometo também lhe dar essa resposta. Eu acho que nós precisamos de uma posição que nos ajude a fazer as coisas bem feitas. Nós precisamos de uma posição que represente o seu povo e não é possível que isso ainda continue da forma como está. Então, Vossa Excelência, tem a minha palavra de que nós vamos investigar, buscar as informações e levar a Vossa Excelência essas informações para que Vossa Excelência possa levá-las ao povo que acredita em Vossa Excelência e que acredita também no vereador Jeff que estava lá. Obrigado pela oportunidade. Quero agradecer, vou acrescentar o pronunciamento. E é isso que a gente espera de um líder do governo nesta casa. Que não venha criticar o trabalho que a gente faça, mas que venha aqui reconhecer que existe o problema e se comprometer de buscar as respostas. Aqui no plenário está o ex-presidente da URB, que acompanhou essa novela. E agora tem um novo presidente lá, que ontem me confirmava por telefone, o vereador Fábio Fiedler, que a hora que ele receber, a hora que for feito o repasse, ele vai tocar as obras. Agora, enquanto não cai o dinheiro, e tem então a razão. Se não cai o dinheiro, eles que resolvam esse embrolho. Isso não é a minha função resolver, o embrolho desse pingue-pongue aí. Eles que se acertem lá. O vereador Jefferson também esteve lá conosco. Quero agradecer também pelo apoio que foi lá ser solidário como representante, mora na região lá também, ser solidário com a gente. Ouvimos em aparte o vereador Jefferson Forrest. Vereador Adriano, eu quero fazer duas considerações à vossa excelência. Primeiro que nós já tivemos uma palavra do lido governo, que na época não era o vereador César Sim, em 2013, que aquela obra seria concluída em 30 dias. E até agora nós aguardamos isso. O vereador Ivanates está aqui e acho que carrega esse peso pelo final da legislatura. Mas eu quero também, vereador Adriano, parabenizar a luta de vossa excelência. Parabenizar o vereador que vossa excelência é. Estive lá ontem a convite de vossa excelência para acompanhar aquela reivindicação. É a segunda manifestação que eu acompanho lá e acompanho a capacidade de vossa excelência de mobilizar aquela comunidade. De mobilizar aquela comunidade para lutar por aquela obra. Aquela obra que a população está sendo enganada de eleição em eleição e até agora não é concretizada. Aquela obra, quando sair, vereador Adriano, pode ter certeza que naquela obra ali está as suas digitais de vereador lutador em defesa da nossa população. Parabéns pela sua atuação. Agradeço também e acrescento ao meu pronunciamento. Nem faço questão das digitais, o que eu faço questão realmente é que a obra seja entregue quanto antes, porque aquele povo é que tem a digital, porque paga os seus impostos e merece aquela obra. Eu gostaria de pedir mais dois minutos, pelo menos, devido a partes grandes que tive aqui. Concedo mais dois minutos a vossa excelência. Eu só queria comentar que após a manifestação de ontem, o que me causou indignação é que hoje, a mando do chefe do gabinete do prefeito, um cargo comissionado do gabinete do prefeito, e eu vou dar o nome aos bois aqui, Fred é o nome dele, estava aqui em horário de serviço, se eu não me engano, aqui passeando pela Câmara de Vereadores hoje, ligou para a assessoria do meu gabinete, ameaçando e dizendo que depois daquela palhaçada de ontem lá no bairro da Velha, os pedidos deste vereador não serão mais atendidos por nenhum secretário do Poder Público. Depois daquela palhaçada, se chamou de palhaçada, os moradores estarem reivindicando o seu direito e o vereador daquela região estar lá junto com o povo, defendendo os interesses da comunidade. Então, quero deixar aqui claro, para que o povo saiba como funciona o governo Napoleão, quando se faz oposição aos problemas da cidade, não ao partido dele ou à pessoa dele, mas aos problemas da cidade. O chefe do gabinete dele, o pessoal dele lá, manda ligar para a assessoria deste vereador que não teve a capacidade do chefe de gabinete de ligar para mim, ligar para o vereador, manda comissionado que estava aqui passeando aqui antes, no plenário desta casa, para fazer esse tipo de ameaça e consideração. Então, está dado o recado aqui. Isso só me dá mais vitamina, mais energia, mais energia para continuar cobrando ainda mais aquilo que o povo precisa e estar junto ainda mais nas manifestações, nos protestos e reivindicações da comunidade. Quero também dizer aqui que tenho as fotos agora, a pauta positiva, com relação ao evento que estive prestigiando hoje, através do Aza Preve, que acontece já anualmente lá na Catedral São Paulo Apóstolo, que reuniu aí as pessoas da melhor idade, os idosos, em comemoração ao Dia Internacional do Idoso, as pessoas que já tanto contribuíram com a nossa sociedade, as pessoas que têm história para contar, que têm valor, que têm lições de vida, todo esse público querido, essas pessoas queridas da terceira idade, da melhor idade, os nossos idosos, nossas idosas, o carinho especial que nós também aqui, no dia de hoje, no dia dedicado ao Idoso, Dia Internacional do Idoso, aqui na tarde de hoje também gostaríamos de mencioná-los e dizer que me senti muito feliz de poder ter a oportunidade de ter prestigiado novamente esse evento lá na Catedral São Paulo Apóstolo. E para encerrar, falar aqui do Outubro Rosa, que de fato a prevenção é a melhor opção, que realmente, parabenizar o trabalho que é feito pela Rede Feminina de Combate ao Câncer e dizer que é um mês importante, que obviamente não deve ser só no mês de outubro, mas é um mês voltado, que trabalha a prevenção do câncer, que as mulheres busquem realmente estar atentas, que cuidem com a prevenção. Eu tenho um caso familiar, que eu prefiro aqui não relatar no momento, mas que devido à demora para se fazer um ultrassom, devido à demora para se conseguir o exame ou se conseguir através da rede pública aqui do nosso município, tem complicado as situações e tem realmente prejudicado muitas mulheres do nosso município aqui. Mas as mulheres têm que estar atentas e exigir, exigir o seu direito de fazer os exames que são necessários quando detectados preventivamente a possibilidade de algum câncer, alguma doença nesse sentido. Então, que realmente seja levado a sério não só o outubro rosa, mas neste mês com destaque especial, mais a prevenção, que é a melhor opção. E parabenizar todos aqueles que ajudam nesse trabalho. A Rede Feminina de Combate ao Câncer é uma dessas entidades, juntamente com todos aqueles que têm essa preocupação também de conscientização. Obrigado. 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 Obrigado.